Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu estou muito feliz que eu acabei adquirindo a última peça do meu PC Game e eu já vou fazer um próximo vídeo mostrando todo o meu setup para vocês e logo em seguida eu já vou fazer a montagem. Então, essa semana ainda vai sair o vídeo do meu PC montado. Como vocês podem ver, eu adquiri no site da Kabum, o que eu comprei aqui é o processador. Esse processador aqui que eu comprei é o YZ7 2700X. Esse processador, galera, eu peguei num preço muito bom. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, esse processador se encontra no preço de 970, se eu não me engano. Vou deixar o print aqui para vocês verem. E como eu comprei ele parcelado, peguei no cartão, ele saiu no valor total de 1167 com frete. É um processador da WISE, da AMD, de segunda geração, mas porém é um processador muito bom. Quem conhece aí sabe que o YZ7 2700X, ele é um processador bem ótimo aí. É um processador que conta com 8 núcleos, 16 spread. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse processador. E se você comparar em outros sites, galera, nessa exata data que eu estou gravando esse vídeo, o processador, eu vou mostrar aqui no site do Terabyte, no DapXhow, esse processador está saindo cerca de 1500 a 1700 reais. Então, peguei uma promoção muito boa. Provavelmente esse ano de 2020, a AMD vai lançar a quarta geração dos seus processadores. Então, eu creio que eles estão fazendo essa promoção aí para vender. Mas é um processador muito bom. Processador ótimo para teste, para jogos, teste de benchmark aí. Então, processador ótimo. Vou fazer um box aqui e mostrar para vocês, galera. Dessa vez, essa compra, eu não usei o frete do correio. Eu utilizei a transportadora, que é a azul. Galera, outra coisa que eu esqueci de ressaltar, foi o tempo de entrega. Eu acabei adquirindo esse processador na terça-feira de manhã, por volta das 11 horas. E hoje é sexta-feira. E já está entregue aqui na minha casa. Então, essa transportadora azul aí, ela é bem rápida. Porque as outras peças que eu comprei, que eu adquiri pelos correios, demorou cinco dias mesmo para chegar. Agora, algo negativo que eu achei aqui, é a terceira compra que eu fiz no site da Kabum. E da terceira, essa é a segunda que vem com a caixa amassada. A primeira não teria nem como vir amassada, galera. Que foi... Não sei se vocês acompanharam aí o vídeo. Foi a memória RAM, né? Então, a caixinha é bem pequena, né? Mas o vídeo da placa de vídeo... Opa, desculpa. O vídeo da placa de vídeo... Eu vou deixar aí para vocês aí, nos cards. E veio bem amassada. E olha só essa caixa como é que veio. Essa lateral aqui amassada. Olha só, galera. Olha o tanto que amassou. Parece que foi jogada essa caixa. Espero que dentro da embalagem esteja tudo bem, né? Que não tenha amassado também a caixa do meu processador. Se não tiver amassado e tiver tudo ok. Sim, se não, eu vou ter que abrir uma reclamação e fazer a devolução. Então, vou abrir aqui e mostrar para vocês. Olha, galera. Graças a Deus, como vocês podem ver, olha. O processador, ele veio dentro da caixa com esse saco. E o lado que a caixa está amassada... É o lado que está com os plásticos. Então, menos mal. Vou abrir e vou tirar aqui e mostrar para vocês. Aqui, olha. A caixa, como vocês podem ver, está vazia. Algo que eu já ressaltei, galera, no vídeo das memórias. E vou ressaltar de novo. Eles até mandam aqui o plástico bolha. Mas eles não tem nem o cuidado de passar em durex aqui e embalar direitinho. Mas vamos ver. Espero que pelo menos a embalagem esteja tudo ok. Olha, galera. Como vocês podem ver, olha. Aqui você já pode estar vendo o processador. É o WISE 7, de segunda geração. Esse WISE aqui, ele conta com um cool diferencial. Esse cool aqui, eu não lembro o nome dele. Mas ele vem com RGB em cima. Aqui tem algumas especificações. Não sei se estão pegando. Vamos... Aqui, olha. Processador AMD WISE 7 2700X. Esse cool, galera, se chama... O Aret Prism. Então, esse processador aqui, ele é de 3.7 GHz. E o turbo máximo dele é de 4.35 GHz. Então... Como vocês podem ver, galera. Vou ver alguns comentários aí. Os pessoal falando que... A Kabum costuma vender alguns produtos usados. Não sei se você já ouviu falar. Pelo menos, olha. Não sei se vocês conseguem pegar aí no vídeo. O lacrezinho. Está original. O lacre original. Então, eu vou cortar o lacre aqui e mostrar para vocês agora. Então, eu vou abrir aqui, olha. Como vocês podem ver, eu vou cortar o lacre aqui agora. Acabei de cortar o lacre. Vou fazer um box aqui e mostrar para vocês, galera. Aqui, como vocês podem ver, olha. Na caixinha aqui de dentro, está o processador. Aqui dentro. Tem mais uma caixinha aqui. Eu não sei o que é. Tem não. Vou abrir aqui, galera. Vou mostrar para vocês o processador. Aqui dentro dessa caixinha aqui, olha. Como vocês podem ver, tem um manualzinho aqui dentro. Não vou mexer. Aqui está o processador, galera. Como vocês podem ver, o processador zerado. Processador novo. Vem um adesivozinho da... Da MD aqui. Especificando o modelo do processador, caso você queira colar no seu gabinete. Eu vou ver. Eu não sei se eu vou colar. Vou deixar aqui. Aqui está a caixinha do Cooley, olha. Como vocês podem ver, é uma caixinha bem bonita. Aqui a proteção. Galera. Deixa eu pegar aqui, olha. Para vocês verem melhor. Como vocês podem ver, galera. O Cooley muito bonito. Olha esse Cooley aqui, que lindo. Esse Cooley aqui, ele vai acender em RGB. Tanto o Cooley como aqui, olha. Nessa lateral. Ele conta com heatpipe, olha. Pode ver. Em alumínio. Olha. Aqui está as presilhas para prender o... Na placa-mãe. Como vocês podem ver, olha. Ela já vem com a pasta térmica. Olha. Não sei se está pegando aí. Já vem com a pasta térmica aqui, olha. Para aplicar. Então, eu vou usar essa pasta térmica aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui também, olha. Galera, nesse... Como é que põe isso aqui? Eu creio que é assim, galera. Aqui, galera. Vem esse cabo aqui também. Esse cabo aqui é o que... Esse cabo aqui provavelmente é o para ligar o RGBzinho da... Do... Do Cooley aí. Tem esse outro cabo aqui, olha. Deixa eu ver. Isso é igual. Galera, agora eu não vou saber dizer qual que é. Mas um desses cabos aqui é para ligar no Sistefan. Que é para ligar o processador. E o outro é para ligar o RGB. Então... Assim que eu... Fazer a montagem aí. Eu vou explicar mais direito para vocês. Então, galera, olha. Como vocês podem ver. Tem outro cabo aqui. Muito bonito esse... Esse processador. Eu vou estar fazendo a montagem dele. Essa semana ainda vai sair o vídeo da montagem do PC. Eu venho trazer os testes aqui para vocês. Para ver se realmente se... Se culha e refrigera bem. Pelo que eu estou vendo, galera. Pelo tamanho dele. Eu creio que ele refrigera bem. Porque olha só o tamanho disso aqui. Então... Vou acompanhar aí os vídeos do canal. Que essa semana aí vai ter vários vídeos aí. E... Assim que eu fizer a montagem dele. Eu já trago os testes para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Deixa o comentário. Ah, galera. Eu não especifiquei aí um pouco mais a respeito desse processador aqui. Porque eu não... No vídeo da montagem aí eu vou especificar um pouquinho mais a respeito dele. E... O que eu tenho para dizer é que é um processador ótimo. Apesar de ser um processador de segunda geração. Um processador que vai me atender muito bem no... No que eu preciso aí. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí. E deixar o likezinho aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau.